Aí, é o baile dos vigaristas DJ Fabio, porra, vai se arrespeitar, filha da puta Olha, DJ Fabio original Outra parada, entendeu? É só audiopornográfico Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa É limpe no popozão, do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola 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 Os amigos da boca tá boladão, e quer comer toshota Os amigos da boca tá boladão, e quer comer soshota Só puta gostosa Essa é a nossa tropa, tá doido pra te ensarrar Vou passar com o bico do AK Vou passar com o bico do AK Mas ela que é os envolvidos, os reliquias do plantão Ela que é o mano KF, e os amigos safadão Ela que é o mano KF, e o DJ safadão Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai, caralho, que rabetão Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai, caralho, que rabetão Vai, sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuzil Sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuzil Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarras, fuga no pico, sarras, no pico, Maria, fuzil Sarras, fuga no pico, sarras, no pico, Maria, fuzil